Vamos agora dar continuidade e subir o busto, a blusinha da nossa boneca. Então, nós faremos uma carreira com diminuições, onde nós colocaremos cinco pontos e uma diminuição. Agora, pegando as duas alcinhas da correntinha. Então, eu faço o meu primeiro ponto, prendo o marcador, no ponto seguinte, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Cinco pontos, agora, a diminuição. No primeiro ponto, eu pego a alcinha da frente, no segundo, eu pego a alcinha de trás. Faço um ponto baixo, vou distribuir cinco pontos e uma diminuição por toda a volta, e vou ter um total de 36 pontos. Meia carreira, agora, faremos duas voltas, sem diminuições, ponto sobre ponto. Então, eu marco meu primeiro ponto, e vou distribuir ponto baixo sobre ponto baixo, por duas carreiras. Terminei as duas voltas, já faremos mais uma carreira com diminuição. Desta vez, distribuindo a sequência de quatro pontos e uma diminuição. Então, primeiro ponto, marcador, no ponto seguinte, o segundo, o terceiro, o quarto, e uma diminuição. Vou dar toda a volta com essa sequência e vou ter um total de 30 pontos. E a distribuição, e vou fazer agora, duas carreiras, sem aumentos, mantendo os 30 pontos. Então, ponto sobre ponto, por duas voltas. Terminei as duas carreiras de 30 pontos, agora, vamos para a próxima carreira, aonde faremos três pontos e uma diminuição. Então, primeiro ponto, marco, segundo, terceiro, e uma diminuição. Vamos distribuir essa sequência e ao final da carreira, teremos 24 pontos. Terminei a minha carreira de dois pontos e uma diminuição. Tenho aqui o total de 24 pontos, e agora, eu vou fazer duas carreiras, ponto sobre ponto, mantendo os 24 pontos. Dá um, da mesma forma que a gente já vem fazendo, ponto baixo sobre ponto baixo. Terminei aqui as minhas duas voltas, e a gente vai chegando aqui, próximo ao pescocinho. Vamos para a próxima carreira, aonde nós faremos seis pontos e uma diminuição. Primeiro ponto. Marcador. Segundo. Terceiro. Quarto. Quarto. Quinto. Sexto. Agora, uma diminuição. Vou distribuir essa sequência de seis pontos e uma diminuição. E vou ficar no total com 21 pontos. Cheguei ao final, agora, mais uma carreira com 21 pontos. Uma volta, ponto sobre ponto, um pra cada um. Completando a minha volta e distribuindo 21 pontos baixos. Terminei a minha voltinha, tenho 21 pontos. Agora, eu vou fazer a minha última carreira aqui do corpinho, distribuindo cinco pontos e uma diminuição. Então, primeiro ponto. Primeiro ponto. Marcador. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. E uma diminuição, sempre fazendo da mesma forma. Alcinha da frente com alcinha de trás. Vou finalizar a minha carreira com um total de 18 pontos. E aqui o final. Vou cortar o meu fio e deixar um pedaço pra costura. Arremato aqui, fazendo um ponto baixíssimo no ponto seguinte. Vamos trabalhar agora a sainha. Vamos confeccionar com a cor amarela. Eu vou virar a minha peça. Vou vir aqui nessa alcinha que a gente deixou. Ó. Vou trazer o meu fio na cor amarela. Vou fazer três correntinhas. E um ponto alto na mesma alcinha. Então, eu vou distribuir dois pontos altos em cada uma dessas alcinhas que a gente deixou aqui. Ó. Por toda a volta, pontos altos. Dois em cada alcinha. Terminei a minha distribuição. Ela dá um leve franzidinho. Coloquei dois pontos em cada alcinha. Cheguei aqui ao final da carreira. Venho na terceira correntinha que a gente fez pra subir. E vamos fechar fazendo um ponto baixíssimo. Agora, nós faremos seis carreiras pontos sobre pontos. Um ponto pra cada ponto. Então, eu vou começar fazendo três correntinhas. Que é o meu primeiro ponto alto. Laço. Vou no ponto seguinte. Vou fazer só na alcinha de trás. Vou colocar um ponto. Você pode fazer pegando as duas alcinhas se você quiser. Tá? Eu aqui, por opção, vou fazer a sainha trabalhando só nas alcinhas de trás em todas as carreiras. Então, eu venho aqui no seguinte e coloco mais um ponto alto. Essa é a minha primeira carreira. Eu vou fazer essa mais cinco. Essa daqui foi com aumentos. Agora, eu vou fazer seis carreiras sem aumentos. Pontos sobre pontos. E todas as minhas carreiras, eu vou trabalhar pegando só a alcinha de trás. Então, eu vou fazer aqui e já volto com as minhas seis carreiras prontas. Fiz aqui as seis carreirinhas. A carreira com aumento, mais seis carreiras sem aumentos. Vou finalizar a minha carreira na cor amarela. Não vou cortar o meu fio. Vou fazer uma carreirinha da mesma forma com o fio rosa. Vou fazer uma carreira rosa. Três correntinhas pra subir. Vou no ponto seguinte. Pego a alcinha da frente. Nada de diferente. Uma carreira toda na cor rosa. Ponto sobre ponto. Também pegando a alcinha de trás. O fio amarelo vai ficar aqui me esperando, porque eu vou voltar pra confeccionar mais carreiras com ele. Fiz aqui a minha carreirinha na cor rosa. Vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. E vou pegar o fio amarelo. Vou deixar o rosa agora me esperando. Olha. Vou introduzir a agulha, trago a laçadinha, faço três correntinhas pra subir, que é o meu primeiro ponto alto. E faço mais uma carreira de pontos altos na cor amarela, pegando só a alcinha de trás, um ponto pra cada um. Uma volta completa. Terminei aqui a carreirinha na cor amarela. Vou deixar o fio amarelo me esperando e vou voltar pro rosa. Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Então, eu vou fazer uma laçadinha. Venho no mesmo lugar e já faço o meu primeiro ponto baixo na cor rosa. Puxo aqui o fio amarelo, pra ele ficar bem escondidinho. E vou trabalhar uma carreira de pontos baixos, ó, pegando as duas alcinhas. Um ponto pra cada pontinho da carreira anterior. Terminei a carreirinha no ponto rosa, na cor rosa. Podemos cortar o fio rosa agora. E vamos fazer a última carreira com o fio amarelo. Então, eu vou finalizar aqui fazendo um ponto baixíssimo. Volto pro fio amarelo. E vamos fazer a última carreirinha. Vou pegar aqui, ó, deixo essa pontinha aqui pra trás, que eu vou arrematar ela lá do lado avesso. Vou pegar a alcinha de trás, de onde nós finalizamos a carreira. Trago uma laçadinha na cor amarela, faço uma correntinha. Vou no próximo ponto, pego a alcinha de trás, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, vou no próximo ponto, pego a alcinha de trás, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo ponto, a alcinha de trás, mais um baixíssimo. Esse ponto é conhecido como ponto rendinha, e vai ser aqui o ponto de acabamento da nossa sainha. Uma correntinha e um ponto baixíssimo, até o final da carreira aqui, pra fechar o acabamento da saia. Terminei a volta, olha como é que fica bem delicadinho. E agora sim, vamos cortar o nosso fio amarelo e finalizamos a nossa sainha. Vou fazer aqui um ponto de fechamento da carreira, ó, aqui por trás. E a gente vai amarrar as pontas e cortar os fios. Finalizando com ponto baixíssimo. E arrematar aqui, vou cortar as pontinhas. Está pronta a nossa sainha. Podemos colocar o enchimento, colocando o enchimento na boneca. Olha só como é que ela já está agora. Toda cheinha. Nós vamos colocar essa parte aqui, ó, pra frente. E essa que tem a finalização das carreiras em pontos altos, vai ficar pra trás. Então, terminamos a blusinha, o corpinho e a sainha da boneca. E aí E aí